Boa tarde a todos, bem-vindos à sessão 5, que é a última sessão desta conferência. Temos 4 apresentações, a duração de cada apresentação deverá rondar os 13 minutos, depois teremos cerca de 4 ou 5 minutos para perguntas e respostas. Mas aproveito o facto de ter o microfone aberto para felicitar desde já o professor Sousa Oliveira, a Mónica e a restante equipe organizadora por esta iniciativa que eu tive a oportunidade de acompanhar a Mónica e o professor Sousa Oliveira aqui na preparação deste congresso, sempre com muito entusiasmo, sempre contagiante, é sempre um prazer vê-los desenvolverem mais uma atividade. Bem, eu passava então já a apresentação do professor Luís Ribeiro e Sousa, que juntamente com o professor António Topa Gomes e Joaquim Tinoco vão apresentar o tema Caracterization of Volcanicado de Volcanicado de Volcanicado com o sistema Empirical de Volcanicado. O professor Luís Ribeiro e Sousa, se quiser tomar a palavra. Esta é uma apresentação de mim e António Topa Gomes e Joaquim Tinoco, sobre a caracterização das rocas volcâneas usando o sistema Empirical de Volcanicado de Volcanicado. O conteúdo desta apresentação é uma introdução breve para o tema, sobre a Sole future de Volcanicado e Premática filosófico, Geomechanical Neo-Mechanical caracterizáveis ​​of sich ja. Apo, a forma muito muito controversailla e Arlie, A partir de la Luís Ribeiro, Euę, Arlie imagin jogos, Históso-Sou-절es, A partir do dia Seu, O professor Vibeiro de V warriors A majority of the preliminary calculations of rocks is using empirical system. So, we talk about a novel empirical system designated by ERS. We got mainly geotechnical information from the Atlantic Ocean Islands that include Madeira and Canarias archipelos. Data mining were applied to predict rock mass classes and different algorithms were developed. Also, we applied these artificial intelligence techniques in order to validate the new empirical system. And finally, to finish, we applied this novel system to the first UPHS, means underground pump, the hydroelectric scheme of Madeira Islands called Socorridos. So, the VRS system was developed with geotechnical information and this system comprise six parameters. The weight for each parameter gives a final value called VRS. The possibilities we can go out is the strength of information, strength properties for mobility models, description of rock mass quality and recommendations for the excavation and support needs. The VRS system is designated here and also we have other information regarding the weights. The final value varies between zero and 100. So, here we will talk about geomechanical characterization of volcanic rocks in the islands of Atlantic Ocean. The majority of the information came from Matera Island. Matera Island is composed by five type of geological formations, beta 1, 2, beta 5, as indicated in the slide. And also, we got information from Canarias Island using a table developed by Vallejo E.O. It's indicated here. In the Azores, unfortunately, we don't have the possibility to get information from, to feed the database from the Azores. In the Azores, the typical profiles, five typical profiles are indicated in the slide. Recently, we make a proposal for FCT project entitled Risk Analysis and Management Rock Slopes in the Archipelago. So, if the project will be approved, we update information with new rocks typical from the Azores and also from the region. Database and application of data mining techniques. So, here we describe the data considered in database. We have 108 examples with 29 attributes from Madeira Island, 78%, Canarias, 17% and Mexico, 5%. So, we intend to enlarge this information. Also, I said with the information from Azores, also from Brazil and other countries. The data is referred in this table, the first table, and it was possible to establish linear correlation between the VRS and the RMR coefficients. It's almost linear, and this information is being updated as we got more information. Also, we got an exponential correlation between the formability of the rock mass versus the VRS coefficient, and also we have several correlations for the different types of rocks that we have already considered, mainly basalt, breads, shear, turf, and pyroclasts. This information will be updated as we got more information for the database. Data mining model evaluation. Data mining model evaluation. So, we take the capabilities of the data mining techniques to predict the volcanic rock mass, and different approaches were followed. Normally, the VR volcanic rock class prediction using VRS is was one possibility, another using the RMR and prediction of the VR classes using multiple regression, artificial network, support vector machine data mining algorithms are referred. These are the different approaches that were followed, and this described the decision trees according to these approaches, following a hierarchical volcanic rock mass racing. And this slide, we showed the observed values versus predicted classes. We have six in VRS and five in RMR systems. Below, we showed the relative importance of the different parameters, P6, one to six. And the next slide, we make a comparison between the three data mining models on the curves, VRS, and the RMR. As you can see, two main observations can be made. The better performance is achieved using the VRS empirical system. Artificial network and multiple regress present very similar results, and the data they perform better than via the support vector machine as CV, SVM method. Some conclusions. So, emphasis is given to the novel empirical system developed for volcanic rocks. We made an important application to the socorridos in Madeira Island. It's the first UPHS underground pump hydroelectric scheme in the world. So, in Madeira Island, they developed a lot of very innovative solutions, particularly electricity in Madeira. And they have a tunnel in the upper part called the Cuvon tunnel, more than five kilometers in extension, built by a TBM. And they have another underground, is the upper reservoir, underground reservoir with several tunnels. And it's not mentioned in this picture. And also a big cover where is the pump, the systems to convey the water to the upper part. It was used wind energy to do that. It's a very, very innovative solution. And the VRS system was applied. So, we, the application of the, these artificial intelligent techniques or data mining techniques, they were very important to validate the new empirical system. And it's all. So, thank you for your kind attention, questions. Thank you very much. Thank you very much, Professor Luís Ribeiro e Sousa, pela sua apresentação muito clara. Está agora aberto o período para questões. Por favor. O João Fontiela. Por favor. Força. Eu vou fazer a pergunta em português. Eu gostava de saber se foram tidas em consideração as idades das diferentes formações geológicas, porque têm um peso decisivo no comportamento, assim como a mistura de rochas da origem de ilas vulcânicas com ambientes continentais, apesar de serem vulcânicos, não é muito frequente para esse tipo de trabalho. Portanto, gostava de que comentasse essas duas questões pelo conto. Talvez, não sei se será fácil dar duas ou três notas pelo chat para toda a gente, não sei, não tenho nenhuma solução. Enfim, se me permitem a sugestão, e salvo melhor a opinião, eu diria que a opção é ir pelo chat. A opção B é estabelecer o professor João Fontiela fazer depois, posteriormente, a questão diretamente ao professor Luís Ribeiro e Sousa. Se concordarem, então, passamos à frente. Se concordarem, então, passamos para a apresentação seguinte. O título da apresentação é Integrated Seismic and Tsunami Hazard Assessment in the Atlantic Methodology, pelo professor João Fonsecla, Ângela Santos, Susana Villanova e Nelson Milleu. De quem queiram tomar a palavra, por favor. Estimado Rui, eu penso que os oradores não estão presentes na sessão. Parece que não estão. Então, passamos ao seguinte e vamos ver se depois algum destes autores entrar na sessão, não é? Terá a oportunidade de fazer a apresentação mais para a frente. Portanto, se concordarem, salvo melhores instruções, passamos para esta apresentação que é de Seismic Risk Scenarios in Fayol Island, Azores, using Q-R-L-I-R-M. de José, João Fontiela e M. Wyss. Professor João Fontiela, se quiser tomar a palavra. Tem o filho que faz a apresentação. Ok, perfeito, por favor. Ok. Boa noite a todos. Vocês podem ver as slides? Sim. Perfeito. Então, obrigado primeiro por nos dar a oportunidade de apresentar o resultado deste projeto que nós fizemos desde 2009 com João Fontiela. Ele é o principal investigador deste projeto. Então, nós continuamos a trabalhar juntos. Então, é um prazer para continuar a trabalhar com a Seismic Risk Aspect. But this presentation, we will speak about the Seismic Risk Analysis in a specific island of Azores, Trial. And we use the tool Q-L-Arm. So, what is Q-L-Arm? It's a tool to calculate damage to buildings, to calculate, also to estimate the human losses in case of earthquakes, anywhere in the world and at different scales. It's important for us to say anywhere in the world, because we have developed a database of settlements. It's about 1.9 million settlements around the world. Here you have a map showing the distribution of the settlement and the density of settlements. And for each settlement, we are able to provide information on population, building distribution in terms of EMS 99 classes. We have also for several cities, large city information about site conditions. And we have also in database critical facilities. So, this tool used different attenuation of seismic waves to estimate the ground motion, and then to calculate building damage and human losses. Why we developed Q-L-Arm? It's because we wanted to have a tool able to calculate, again, anywhere in the world, an estimate just after large earthquakes. And this loss estimate was at the objective to give information for the humanitarian response teams around the world. Here you have an example of what we did for two large earthquakes, one in L'Aquila in 2009, of magnitude 6.3, and the other one in 2008, original earthquakes of magnitude 8. You have on this graph, the days after the earthquakes, on the x-axis, and you have the number of fatalities reported long time after the earthquakes. And what you have in red, is what we predicted about one hour after the earthquakes. And this is just to show you that this kind of information could be very useful to deploy humanitarian response as soon as possible. And this is the first objective of Q-L-Arm. So the Q-L-Arm tool has been developed in 2003, and then updated in 2009, at the time when the drought came in Geneva. So since now, so it's mainly Max Vis, who reported more than 1,200 earthquakes, within a delay of 30 minutes after the earthquakes, to, to, we have a list of people of about 130 institutions and individuals. And we are able to say if it's a catastrophe or not. And this is what we, we want first to, 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 to estimate. And the success rate for this estimate is about 95%. You have on this slide, on the right, the type of area that we sent, just after large earthquakes around the world. So when I speak about large earthquakes, it's magnitude 6, 6.5, depending on the, on the region of the world. So what you'll see on this black page, white page, sorry, on the right, this is where first we have a map. We have information about the settlement around the earthquakes. We have information about the estimate of injured people and killed people. We have the level of failure that we consider based on this estimate. And then we have an information about the, the population exposed to different level of intensity. And if you want to, to sign up to QLARM, you just have to go to the website of the ECRS foundation. You have the address here and it's free. And you can just try directly on this, uh, web page. So this is first for, uh, to, to estimate, uh, the, 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 the large, large, uh, to estimate the, the importance of the earthquakes after, after it happened, but we also use QLARM to provide earthquake scenario, scenario for mitigations. And here I'll give you a, um, a list of recent paper that we published for different parts of the world. So I will just show you that we, we work in central Myanmar. We worked on the coast of Mexico. And we worked also in, in, uh, different, uh, country of the, uh, Himalayan chain. Uh, I worked on a pro on a, on a paper for, to estimate the, uh, loss assessment in Algeria. And recently we published a paper, uh, for, uh, Himalayan earthquakes in India. Uh, we have also a discussion about the, uh, early running system and rapid loss estimate for, uh, China. And recently we had a project in Kyrgyzstan, where we, uh, provided regional and, uh, uh, city, uh, risk scenarios. And then here it's just to, uh, paper published in May, just to report what could be information provided if you had, uh, better information in real, real time about the earthquakes. So if you want more information about the different publications, you can just send me an email, uh, and I will provide you with the information. So, we use a Q alarm in fire irons. And what we did first, we developed the building and population model, uh, and we included information on soil condition. When I say we, it's mainly, uh, that did this works. We then validate, validated the, uh, the settlement and commercial model. We then define earthquake route to scenario to calculate, uh, damage and, uh, human losses. And I will provide you the information to, uh, to develop this, uh, this analysis. And, uh, we, we had, uh, recently a published paper in, uh, pure enterprise geophysics. And you, you can have draw on me to, to have this paper, if you want to have yet this paper. So I will not go in detail in this, in this slide because, uh, during the two days, many people speak about the seismicity of Azores, but just to, to show you that I pointed out to, to earthquake, the 1980 and 1988 earthquake, because this is two earthquakes. We use to validate, uh, the models. It's also, uh, a slide to show that there, there's an, uh, an interest to estimate what could be the, the, the loss and damage to next earthquakes. And, uh, so here, what we have, it's a map with the different settlement of Fire Island. And we, we compiled the data, uh, about population, but also buildings and using, uh, the 2011 census and also 1990, and damage reports published, uh, after these earthquakes. What you have here is the distribution of buildings in terms of EMS, 99, 98 classes from A to, um, to E. And you see that from one settlement to another one, the distribution is, is relatively different. So we, we did these jobs, uh, for all the settlement of Fire Island. So this is the, on, on the top, you have the table two of the paper I mentioned just before. So we have the distribution for the different settlements. Uh, we have the distribution, buildings into the MS 98, classes, but we have also the distribution of population, population in these different, uh, classes. Uh, Joe was able also to estimate what is, what could be the amplification factor in, in term of, uh, intensity for the different, different settlements based on the, uh, reported, uh, Uh, on the top left, you have, uh, three, uh, distribution, distribution of buildings into EMS classes for three different settlements, just to show you that's the distribution differ from one settlement to another one. And on the right, you have the distribution of population into these, uh, classes for the, the, the same settlements. So this is the data that we use mainly to calculate damage and human losses. Then we have to validate the ground motion model for that. We used, we tested the several, uh, uh, intensity relation, but also, uh, a ground motion prediction equations. And at the hand, we, we, we decided to use a very common, uh, intensity relation, developed by Shebalin in 1985. This is a relation that we use, uh, most of the time for the, for the aliens. And here we, we tested this information, this, uh, relation for the 1980 earthquakes. here, you have the distance, and then you have the residuals in, uh, intensity units for the different distance based on the, uh, observed intensity for the 1980 earthquakes. We did the same, uh, for the 1990 earthquakes. And we decided that this, uh, calibration, this validation of the, uh, intensity relation, was good enough to, uh, continue the calculations. And then we, uh, calculated for both earthquakes, the 1980 and 1999, uh, uh, the, the, the estimated fatalities and patients. And what you have on this table three of the paper is the calculated fatalities. So we have a range of values because it's, it's, it's a probabilistic, uh, way of calculations. And we have also here the, you observe, uh, number of people killed by the earthquakes. And what we can see that the, the, the observation is in the, is within the range of calculated for both earthquakes. And for patients, so patient for us, it injures people that need, uh, hospitalization. We, we can see that, the calculation underestimate what was observed, but this is something that we could discuss later. We can see also that the calculated, uh, maximum intensity is in the range of what was observed, uh, after both earthquakes. So the, the, the stage of validation was good enough to continue and to, uh, try to estimate, uh, uh, losses and damage for, um, scenarios, earthquake scenario, that could occur in, in fire lions. So for that, so how they find two, uh, scenarios. This is what you can see on these maps in red, red line. It, it defined, uh, inland scenario of magnitude 6.9, based on the, um, value, system, medical information and geological information. And he, he developed also, he proposed also an offshore scenario of magnitude 6. So for both scenario, we calculated first damage. damage here, what you have is the calculation of building damage for the inland scenario. This is the long line of rupture that you can see inside the fire islands. And what you have here, it's for each settlement, the, the damage, uh, in five level, in five level of damage from slide damage in green, to, uh, very heavy damage collapsing in, in, uh, in black. So we can see from, uh, for the different settlement, there's a distribution of the level of damage that is completely different. And of course, as soon as we, 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 uh, increase the distance from the, from the fault, uh, the, the, the damage decrease, except when you have site amplification. And what we can see also on this map is that, uh, uh, we, we can have damage on the other island, and I will discuss, uh, later on. So we did this, uh, calculations for the different scenarios. And at the end, we provided, uh, a table in, in the paper published, uh, showing the, uh, the maximum calculated intensity for the, uh, offshore and inland scenarios. And provided also mean maximum and minimum, number of people killed and mean maximum and, uh, uh, minimum number of patients for these different scenarios. So it gives us an information in terms of human nurses in this way. So to conclude, uh, we, we can see that the proposed earthquake scenario, so that major damage is expected in fire. So this is something that is important to know, but it's also, it could be the, the damage and, uh, it could be extended to Pico and South George islands. And for, for that reasons, what we propose it's to update, uh, the database for the other said, uh, other islands, uh, calculate again, with Kulam, the, uh, the estimate of, damage and losses. Uh, we, we have seen also that the, the salt condition, uh, increased the damage during the 1990 earthquakes, especially for the volcanic deposits. And this is also something that should be, uh, considered for further investigation of seismic risk in, uh, in the different trial because it will influence, uh, uh, the, the, the final damage and losses. And this had the analysis consider residential buildings, but, uh, we are actually developing a database of critical facilities, such, such as health center and building accommodating children. And this analysis could be extended to these critical facilities. Thank you for your intention. Thank you so much for your very interesting presentation. So now it's time for questions. So please, Luis Matias, please, can you jump in? Yes. Hello. Good afternoon. Of course, this, this, uh, and other, uh, models or codes to estimate, uh, uh, due to an earthquake, the, the quality of those depend on the, both on the model of the, of course, of the terrain, but also on the input. It means not only the, the magnitude and the epicenter, but also depend on the, on the, on the, on the definition of the fault, the rupture, and even on the distribution of asperities, which could, we will define the areas that are most affected. And, so, so it, it is a little bit, or not to, to say the least, but quite uncertain to, to have these estimates. And, my idea, uh, was that, uh, was right on the, uh, earthquake because they got the wrong epicenter. Uh, that's my idea, at the time when, uh, we followed the lucky earthquake. So, the, the epicenter provided by the Italian, uh, Italian agencies, uh, about 10 kilometers away from the, the city. Uh, and with that epicenter, the losses would not be the ones that were, obtained by Qlarm. Qlarm got lucky because, they used another epicenter, provided by another agency, that was much closer to Lacula, and so they got it right, by chance. Because the, the faulted rupture in Lacula, was an heterogeneous fault, and there was an asperity very close to Lacula, which could not be, known, beforehand by Qlarm, or any other systems. Um, uh, I would like you to comment on this. What the, what are the, the quality of the estimates, given the uncertainties in the source, in distribution of asperity? Uh, for us, when we, we developed Qlarm, what we wanted, it's a tool that, that was able to calculate, uh, anywhere in the world, the, the loss, and the damage. So, it's sure that, uh, for several countries, the data that we have is not enough to have, uh, very, uh, certain, uh, information. Uh, in Italy, we have a database that is really, really good. And I, I will not say that it's because the, the, the information about the, uh, the, uh, that we were able to, to have these good results. It's only that when we make this calculation, we, we have an average information based on all the settlements around the epicenter. And this is why we are able to, to, to use this, this, uh, most of the time. And it's sure that as soon as we have better information, uh, we, we can, uh, decrease the uncertainty in this kind of, uh, tool, because this tool is a, uh, is a chain of calculation. First, we have to estimate the ground motion. And it, and for us, this is often the, the most difficult part because, as you said, we, we don't have the, uh, we, we have in real time, the information about the magnitude, the location, and the depths. But we see that with the time, we have, uh, a chance in this information, but when we use it in real time, we use the information as it is. And the last paper, uh, we published, uh, about, Italian earthquakes in, uh, 2020, speak about that. As soon as we have more information, we are able to, to, um, to improve, uh, the calculation, but we will not be able to, to change, uh, what we have in the database. Um, so, um, maybe for you, it's, uh, because we have reactions that we're able to estimate this information, but I would say that most of the time, you're able to, to give the range of, uh, loss estimates. That is in the range of, what is observed, especially when you have, uh, a lot, a lot of people killed by, because we, we must consider that only one building could kill maybe 10 or, uh, 20 or, 15 people. So this is something that we are not able to calculate. So again, it's an average estimate and it's, uh, uh, average, uh, estimate taken into account the different uncertainty, based on the one motion here, based on the database of building and population and so on. Okay. Thank you. please. Any, we still have a couple of minutes for another question. Well, if not, I could raise one question. Well, I'm, I'm quite far from, from, uh, this topic. I hope that my question is, uh, let's say, smart enough to be, uh, here, but, um, you, you, you mentioned, uh, about settlements, which kind of settlements and how they were measured. Uh, how did you got that information? Uh, that is a global worldwide information. Oh, uh, yes. So we, we have, we, we divide settlement in three, three sides of, uh, settlements. We have villages, uh, medium size cities and large cities. And most of the time we use information about, that is available when it's available in, in, in some data. This is what you did for, for, as always. And when we don't have the information, we, we try to estimate what would be the distribution, uh, into EMS classes based on the neighborhoods, the neighborhoods countries, uh, where we have the information. Thank you. Well, uh, more questions, please. Well, I don't see here any hands. Okay. Thank you. Thank you so much for your presentation. So, uh, we go forward. Well, Professor John Fonseca, Angela Santos, Susana Villanova, Nelson Milio, someone, any of these authors is around. Yes. I am. I am here. okay. May I go? Uh, let me see if I can activate my, my camera. I think I can. Yeah. so should I start? Please, please. Okay. Good. So, uh, first, first of all, let me apologize for some, uh, lack of coordination. the, uh, uh, promise that I have, I, I had the class on top of this presentation, which actually is still in the back of me, because I was, uh, giving the class until 5 PM. and, uh, okay. So I will, uh, be very, uh, quick, actually, uh, because this is just, uh, an idea that we are trying to implement. So we still don't have, uh, many results to, to show. We are applying, uh, this notion to, uh, an ongoing study, uh, for the municipality of Wairush was to make an assessment of the, uh, seismic and tsunami hazards for the, the, the municipality. And we had to propose a methodology. And, uh, the main issue that struck us is that usually, when you approach the issue of, uh, hazard assessment, you tend to apply a probabilistic, uh, methodology, uh, except in some very particular cases, when you have a very special, uh, infrastructure or site, then you may want to do a deterministic case, deterministic study for the worst case scenario. but very often you, uh, consider simultaneously all the possible scenarios of retrospective currency within a region of, uh, influence, say within 500 kilometers from the site that you want to, to study, or 250, whatever. And then you weigh, uh, you, you give weights to all the possible scenarios of recurrence according to some model of seismic recurrence. And then you integrate all those results into, uh, an estimate of hazard, meaning probability that over a given, uh, exposure period, a certain level of density of motion, uh, will be exceeded. On the other hand, when you are approaching the tsunami hazard issue, more often than not, you use, uh, deterministic approach. You tend to consider a certain scenario, often the worst case scenario, but if you are, if you are looking at the coast of Portugal, usually you can see there's some model for the repetition of, uh, and, uh, uh, you model the, uh, illumination, uh, for that, uh, scenario. But in this case, when we are doing simultaneously, the seismic hazard, uh, and the tsunami hazard, we felt that it was very important to come up with results that could be compared, especially in terms of risk. It may be meaningless to compare hazard results, but if you, if you go one step further with, vulnerabilities for ground motion, vulnerabilities for tsunami inundation, and you convert the, the, the hazard into risk. So if you make an assessment of likelihood that a certain level of losses will be exceeded, uh, over a certain exposure period, then you have results that you can compare. And this, in my opinion, is critical for the decision makers because they need to, uh, compare, uh, the levels of risk so that they can allocate the, uh, limited resources, uh, accordingly. So to tackle this problem, we implemented a method, which is actually not, uh, original. It's a technology that was applied to the, uh, the Mediterranean, uh, recently, a few years ago. we are, uh, currently implementing it in the, uh, in the Northeast Atlantic to consider the, the, uh, probabilistic, a truly probabilistic assessment of, uh, tsunami hazard. And to do this, because we are dealing with the top range of earthquake rupture, because those are the tsunami genetic events. We have a difficulty, which is the, the historical catalog is of course, very limited for seismic acid assessment. We have, we can go back some 600, uh, years of, uh, historical catalog. We can compliment that a little bit with, uh, some information from the geology, about, uh, but, uh, for tsunami, uh, generating, uh, ruptures. We are looking at the top of that catalog. And in terms of magnitude, that it's very difficult to estimate. So the, the, the approach that we are implementing is, uh, based on a synthetic catalog. Basically, the idea is we can use the, 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 the historical catalog that we have, to characterize the seismic rupture, the seismic recurrence process. And then we can produce a much longer synthetic catalog, typically 10,000 years, 50,000 years, 100,000 years, depending on the computer power, to, and this synthetic catalog must have the same statistical properties of the historical catalog. And as long as we, as long as it matches the recurrence, the, the, the statistical characteristics of the, uh, recurrence, it is a good proxy for a real catalog, uh, to, uh, model, tsunami answer. Then once we have this, uh, catalog, what we do is, we can actually do it in two ways. if we are dealing with the 10,000 years synthetic catalog, this is the example that we are applying to, to awareness. Uh, we can use the 10,000 years synthetic catalog to see what, how many, to see how many, uh, potentially tsunami generating earthquakes occur in that period of 10,000 years. And then that's the heavy number crunch. And that is what Angela is doing. We have to model each and every one of the, uh, inundations, uh, caused by those, uh, tsunamigenic ruptures that we identify in the catalog. And with that, we can assess, for instance, if we see that the particular site in Santa Marta, do we have, uh, five recurrences in, uh, 10,000 years above a certain level of, uh, we can estimate, uh, yearly probability of, of exceedance of that, uh, occurrence. of exceedances of a certain level of mutation. And then we estimate the yearly probability of exceedance. We can compute, uh, for any, uh, period of exposure. So basically we compute for, uh, uh, the, we compute, we, we estimate the return period of the, on the long synthetic catalog. We estimate the return period of the occurrence of exceedances of a certain level of mutation. And then we estimate the yearly probability of exceedance. And, uh, we use that. Alternatively, and actually I like particularly that, uh, that, uh, option, but we haven't tested it. We could, instead of producing this, uh, synthetic catalog of 10,000 or, or 1,000 years, we can produce, for instance, 100 or 200 or 500 catalogs of 50 years. With the same, uh, recurrence parameters as the real historical catalog. Of course, most of those 50 year catalogs will not have any tsunamigenic output. That doesn't matter. If we find, if we, in 200 catalogs, synthetic catalogs, we find that, uh, 20 show a certain level of exceedance of, uh, certainly probability of exceedance of a certain level of inundation. that we use that to, uh, do the statistics. So if we have 20 in, uh, 200, that would be a 10%, of course, we will be finding, I'm sure, probabilities which are much, uh, lower than. Uh, so this is a study that is still, uh, developing. We still don't have, of course, Angela is doing the, uh, modeling for the different, uh, potentially tsunamigenic artifacts that showed up in the, in the, in the, uh, synthetic catalog. And, uh, I thought it would be, uh, an interesting, interesting idea to share this approach and, uh, to invite the comments and, why not, criticisms for this, for this approach. As I said, I don't have, results to present. It's just in technology. So, uh, I hope that in a couple of months, I would, uh, complete presentation showing, uh, results. So, thank you. If there are any questions or comments. Thank you, professor João Fonseca. So, I will, I will, I will mudar para português, né? Se alguém tiver dificuldades com o inglês, esteja à vontade. Questions? Uh, Perguntas, por favor. se há alguma mão no ar. Por favor, se tiverem questões, liguem o microfone. Mais, mais eficiente, talvez. Professor Luís Matias, força. Uh, uh, I have two questions to João. Uh, one is, I was a little bit confused about your presentation because, uh, the title mentions Azad and then you, you speak about risk. So, I was really confused. I don't know if your work is, about hazard or risk. that's the first question. The second question regards the tsunami modeling. I would like to know a little bit better. What is, what are the differences or the improvements that, uh, you are proposing, uh, regarding the, what that has been already available online by the, uh, Sumaps Niam, uh, group. So, you have already all the probabilistic, uh, wave eights at the coast, already computed, heavily computed, because, uh, it was, uh, uh, really hard, and time consuming computing. So, what are the difference that, uh, your tsunami modeling is going to bring, regarding that, uh, uh, those results that are already available. Okay. Thank you for the question. Well, uh, the product that we have to deliver is indeed, uh, tsunami hazard and seismic hazard. We are not, the, the project, the, the contract actually will, uh, evaluate risk, but that will be done by a different team, who are now working on the vulnerabilities for, uh, ground motion and for, uh, tsunami inundation, so that they can then integrate our hazard results, with, uh, vulnerabilities and, uh, reach a final result, which will be risk. But my paper was actually about, uh, hazard. Why I mentioned risk in the beginning, is, uh, for a different reason. We, basically, when you produce a study like this for, uh, decision maker, you will have to decide which resources you will allocate. And in this case, it's not only, uh, tsunami and, uh, seismic in the interesting sense of no motion, tsunami, ground motion, then, landslides, so on and so forth. So, I think that the politician or decision maker wants some information that is telling him, for this particular phenomenon, you may be facing losses of this level, uh, in the next 50 years. For that particular phenomenon, the likely level of losses is that one. And this is risk. this is what the decision maker has to base his decisions on. Hazard is, of course, necessary for risk. So if risk is going to be, uh, intercomparable, hazard needs to have a little logic that allows that comparison later. And that means, if you are doing deterministic hazard assessment for tsunami and probabilistic hazard assessment for a ground motion, at the end, you have, uh, results that are not comparable. level. Because deterministic hazard assessment, no matter what phenomenon you are dealing with, basically, answers the question. if this scenario of rupture occurs, then the damage or the, the, the ground motion or the inundation will be certain, a certain level, but it's not telling you what is the probability that that particular scenario will occur. So deterministic and probabilistic cannot be intercompared. Uh, now coming to the second question. Uh, well, of course, of course, I am not an expert on tsunami modeling. Angela Santos is doing that part of the work. here, the, the, the difference is that we are starting with a synthetic catalog, which we don't control. I mean, we control the recurrence parameters because we want them to match what we are getting through historical catalog. But, uh, once we produce the synthetic catalog, which is generated, uh, uh, randomly, respecting the, the, the parameters, the system parameters generated randomly, we have to model those particular, uh, those particular ruptures that come up in the synthetic catalog. So we don't, uh, have any control on the type of rupture. So, you are telling me you have a database already computed so you can use that database to, 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 to look and see if your ruptures are already there. Oh, that would be excellent news because it would save the, the, the hard work of, uh, modeling. And of course, what is already modeled doesn't need to be, uh, modeled again, uh, provided that it's what we model, which I, will be for the case. but to be dependent on weather, the ruptures that are on the, on the synthetic catalog are already on the database. That's not it. I confess that I don't know that database that my, my, my field of expertise is, but I would be very interested to learn more about this database and how it can be used for, for this. Yes. Well, I don't think the database is free for commercial use because this is an application, uh, commercial application. So, um, you have to contact the authors, but I suspect that for commercial use, they will not be available. Okay. Well, that doesn't help much then. Okay. Thank you. So, we have, uh, Claudia Reis. Please, feel free to, make your question. Uh, Hello a todos. Boa tarde. Eu acho que, vou fazer a minha pergunta em português. Força. A quantidade de pessoas que aqui estão. Eu também tenho duas questões. Uh, a primeira também estava relacionada com os esquemas numéricos. Aparentemente a Angela não está, é uma pena. tive a oportunidade de conhecê-la num workshop de modelação avançada de tsunami na Alemanha. De qualquer forma, eu gostava de saber qual é o vosso detalhe da batimetria, visto que é um parâmetro que influencia fortemente a qualidade da solução numérica. E, em segundo lugar, se o vosso esquema numérico considera a variação em altura, visto que os modelos de integração em altura para modelar inundação, às vezes, revelam alguma incerteza. Em relação à segunda pergunta, eu gostava de saber, porque não consegui perceber muito bem, como é que vocês fazem a ligação entre os dois hazards que, no fundo, estão intrinsecamente ligados? Porque, por um lado, pareceu-me perceber que vão utilizar o catálogo sísmico existente e que para o tsunami vão fazer, vão gerar um catálogo sintético. Alguns trabalhos que eu tenho visto do Goday e do Rafael de Rizzi, que trabalham em Bristol, eles fazem uma probabilidade condicionada e depois relacionam ranges de magnitudes para fazerem a associação. Mas, aqui eu não consegui perceber muito bem, portanto, eu gostaria, por favor, que o professor João Fonseca me conseguisse ajudar a fazer a minha interpretação. Muito obrigada e parabéns pela apresentação. Obrigado, Cláudia. Em relação à primeira questão, infelizmente, a Angela não está cá e ela ainda queria ser a pessoa indicada para responder, mas que eu posso lhe adiantar. Eu não sei se vocês estão a ver como está. Por favor, às vezes não ouvimos, se dirigisse melhor a voz para o microfone, facilitava-nos. Está, o setup está. Ah, ok, está. Agora melhorou. Estamos a ouvir mal depois. Agora deve-se ouvir melhor. Sim, sim. Eu, em relação à primeira parte da pergunta, tenho que remeter para as referências que a Angela publicou em 2015, que descreve a metodologia que ela usou. Sinceramente, é o melhor que eu posso fazer porque... Ok, mas vejo que usaram uma cada para a geração e que depois usaram diferenças finitas, subentendo que para resolver equações shallow water. Pronto, realmente o que eu gostaria de saber era se nessas shallow water entram com o parâmetro não linear da batimetria, mas hei de estar atenta a futuros... O que eu posso mostrar sobre isso é que, de facto, o método que a Angela utiliza, considera cinco zonas diferentes e trata a preparação de maneira diferente nessas cinco zonas e, portanto, na zona onde há uma análise mais refinada, a batimetria é bastante detalhada, não sei exatamente qual é a resolução que a Angela está a usar. E não quero garantir, mas creio que nessa zona mais próxima da posta há, de facto, um tratamento não linear da preparação. Mas prefiro, de facto, remeter para o que a Angela tem publicado porque ela está a aplicar exatamente os métodos que estão descritos aqui. Quanto à segunda questão, portanto, se bem me recordo, comparar o hazard, de facto, comparar o hazard não tem muito significado, digamos assim, na medida em que são probabilidades de excedência de intensidades de fenómenos adversos com características diferentes. Por isso é que eu disse que essa comparação só pode ser feita ao nível do risco, porque aí, quando estamos a falar de risco, estamos a falar de perdas que têm que ser calculadas de acordo com o critério objetivo, portanto, as perdas materiais são fáceis de calcular, as perdas de vida já são muito mais difíceis de juntar com os outros tipos de perdas, não é? Há metodologias para fazer isso. Quando se chega ao resultado final, que é este fenómeno adverso, que tem, nos próximos 50 anos, a probabilidade de causar perdas, a probabilidade X de causar perdas superiores ao valor atual, aí já conseguimos comparar. E é isso que eu digo, que é a informação que o decisor político, na última análise, precisa. É pensar em termos de potenciais perdas e não pensar, quer dizer, se eu disser a um presidente da Câmara, olha que aqui a PGA pode ultrapassar 0,16G e a altura de run-up tem a mesma probabilidade de ultrapassar. Isto não é, de facto, muito significativo. Havia mais algumas questões em relação à metodologia. Pois, o método, como digo, é o método que foi abrigado na Câmara de Sorensen, para o Mediterrâneo, e está publicado nesta educação de 2012, e, basicamente, a ligação que é feita entre o risco de sismo, no sentido de ground motion, e o risco de tsunami, é feita porque temos o mesmo zonamento, portanto, geralmente, as áreas de fonte que são usadas para calcular o risco, são exatamente as mesmas áreas de fonte para as quais se calcula o catálogo sintético, e em cada uma dessas zonas, os parâmetros A e B da distribuição de putambera-crista, a distribuição de putambera-crista trancada, que é usada neste método, é... Vou por interromper, mas temos que avançar. Agora, a questão está a ficar um bocadinho técnica. Ah, tá, hoje, exato, exato. Muito zoom, muito no detalhe. As perguntas eram muito boas, mas eram, de facto, muito boas. Claro. Só posso comentar um pronóstico, se tem 10 segundos, que é que a metodologia do OpenQuake se dá a tornar rapidamente a referência, digamos assim, para o palco do hazard e do risco. Portanto, é essa vantagem também para o risco. Ok, muito obrigado, então. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Enfim, se houver alguma questão pendente, podemos fazer. Vou estar aqui mais alguns segundos. Caso contrário, avançamos para a última apresentação. Isto para que também não fujamos muito ao horário previsto. Então, passamos para a última apresentação. The Macro Seismic Questionnaire, Did You Feel a Nerdquake? And It's Automatic Evaluation, pela doutora Célia Marreiros, Paulo Alves e Fernando Carrilho. Por favor, tomem a sua palavra aos autores. Boa tarde. Boa tarde. Esta apresentação é sobre o questionário macro-sísmico entre um sísmo e a sua avaliação autológica. O questionário macro-sísmico entre um sísmo é uma ferramenta que permite a oportunidade não instrumentais relacionada com efeitos em pessoas, objetos, natureza e edifícios quando um sísmo é sentido numa dada região. O questionário foi desenhado com base na escala macro-sísmica 98. Consiste em questões simples, a maior parte delas de escolha múltipla. Está implementado na página da internet do IPMA. Este questionário permite recolher informação macro-sísmica com base em colaboração voluntária de utilizadores de internet que relatam as suas experiências após os sísmos sentidos. Nesta figura estão apresentados os sísmos sentidos pela população... Não está a partilhar o egrado. Não está a partilhar a apresentação. Não, a verdade não está a partilhar. Portanto, esta figura representa os sísmos que foram sentidos na região de Portugal Continental, a Ficores e Madeira, no período de 2016 a 2019. O período em que estava em alteração a primeira versão do questionário. O questionário permitiu recolher milhares de respostas depois de centenas de sísmos sentidos em Portugal. Este slide apresenta os principais updates que foram efetuados relacionados com o questionário macro-sísmico no Serviço de Sismo Lógico Português. Em 2006, iniciou-se a recolha de informação macro-sísmica com o questionário. Em 2010, foi desenvolvido um algoritmo e uma aplicação informática, o WebMint, que foi implementada de modo a fazer a análise rápida dos efeitos reportados e converter esses efeitos em graus de intensidade sísmica. Em 2014, começaram a ser publicados shake-maps na página da internet do IPMA, utilizando os resultados do questionário como dados de imposto. No final de 2019, um upgrade maior do método foi implementado, contemplando um novo questionário e o método de processamento dos dados. A implementação tem como objetivo fornecer informação sísmica ao Serviço de Sisteção Civil, depois de sísmos sentidos e, por outro lado, também alimentar a base de dados macro-sísmica com a informação macro-sísmica, portanto, a base de dados do IPMA. Este novo questionário foi criado utilizando o software Lime Survey, que é um software gratuito e open-search. O Lime Survey inclui um servidor a PAS, banco de dados MySQL, entre os postadores de script escritos em linguagem de programação PHP e PHP. Aqui podemos ver alguns aspectos dos principais updates ou das novas características do novo questionário. Este questionário apresenta, no início, uma lista com os últimos sísmos que podem ter sido sentidos na região de Portugal. Permite que o utilizador selecione o sísmo que lhe interessa para detectar os efeitos, que eventualmente sentiu. Tem implementado um processo interativo para indicar a localização geográfica do observador. tem um mapa e um sistema de zooms, permite clicar sobre o mapa e indicar a posição, o local onde a pessoa sempre estava. Ou então, também tem duas caixas de texto onde podem indicar as coordenadas. Tem um sistema de zoom, tem um método para selecionar a região com base no distrito, o conselho de diretria. Outro aspecto que foi também melhorado, em relação às questões apresentadas, foi implementado um novo esquema interativo de questões com condições lógicas implementadas, relacionadas com algumas questões e com as suas respostas. Podem aparecer certas questões dependendo da resposta que foi dada anteriormente. Outro aspecto que foi implementado foi mais questões, por exemplo, que abordam outros aspectos, como os danos de inscritos, por exemplo, foi integrado um novo grupo de questões sobre esse assunto. E também outras questões já existentes podem apresentar mais opções de resposta. Agora, o novo questionário passou a ser apresentado em várias línguas, francês, inglês, espanhol. Foi também implementado um código que converte as questões e as respostas numa única forma em qualquer das línguas, de modo a facilitar o procedimento de dados. Existe a possibilidade de apresentar o questionário, além de um PC, também em dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Existe ainda a possibilidade de fazer o upload de fotos, que o observador aqui entendia. O novo questionário macro-sísmico agora tem cinco grupos principais de questões, que são o primeiro sobre a hora e a data da observação, a localização geográfica do observador, efeitos em pessoas, efeitos em objetos e natureza e danos em exercícios. Ainda tem a possibilidade de adicionar comentários sobre o evento em testes. O figura mostra a apresentação do questionário num tábolo. Em relação ao algoritmo e ao programa WebMint, estes foram adaptados e atualizados de acordo com as novas características do questionário. Foram ainda acrescentados alguns melhoramentos, por exemplo, a análise de questão a questão, que não era feita anteriormente, o cálculo do Quantil 75, por exemplo. Os principais passos do algoritmo são a leitura e filcagem de dados, conversão de respostas em números, análise das respostas, resumo por MDT e a escrita dos resultados. Aqui, nesta figura, temos um esquema que mostra a interação do programa WebMint. O programa é escrito em linguagem C, o programa interage com outros programas do Centro Operacional de Tismologia, dos quais se destaca o programa WebMap, o ShapeMap e o Sistema de Análise Cílima Cizer. O programa está bem integrado com as outras ferramentas do Sistema Operacional. Permite a análise da informação macro-sismica em tempo de fase real. Aqui temos o aspecto do questionário no PC. Este novo questionário já permitiu recolher mais de 8.500 respostas nos primeiros 8 meses de operação. O questionário pode ser acedido na página da internet do IPMA, que está indicado em baixo, e também existe uma aplicação na página da internet do IPMA, no qual se pode fazer o download e instalar num smartphone. Aqui temos um exemplo da aplicação do método de oxismo da madeira, o CISM-Magnet 5.2 para o Rio de Janeiro em março de 2015. No mapa estão apresentados os resultados obtidos através do programa WebMint, que são 5.257 respostas que foram validadas pelo método, que correspondem a 51 MDPs, e o tempo de processamento foi inferior a um minuto. No mapa temos a distribuição da intensidade sísmica e a dimensão dos símbolos, indicam-nos o número de respostas que foram recebidas em cada um dos locais. Tem interesse também agora referir que a primeira resposta ao questionário chegou cerca de 8 minutos após a hora do origem do pismo. Ao final de uma hora tínhamos 109 respostas, em 24 horas 1313, e no final de 19 dias tínhamos a totalidade das respostas, 1753, provenientes de 51 freguesias do Arquipela da Madeira. 88% dessas respostas eram provenientes da Ilha da Madeira, 2% da Ilha de Porto Santo, e 10% não tinham o DCF associado. O DCF foi utilizado como MDP, que significa Distrito, Conselho e Treguesia, portanto a unidade do MDP é Treguesia, digamos assim. O DCF, do qual são provenientes o maior número de respostas, é primeiro São Martinho, depois Canísse, que é o DCF mais próximo do epicentro, situado a cerca de 37 quilómetros, e Santo António, 155 respostas. Os efeitos deste sismo foram sentidos praticamente em toda a região do Arquipela da Madeira, em particular na zona costeira sul da Ilha da Madeira. O sismo foi sentido com uma intensidade máxima 5 na região do Jardim da Terra, enquanto o patroado foi sentido noutros locais com intensidade dos inferiores. Em termos de considerações finais, podemos dizer que o questionário macro-sísmico, é bem conhecido pelos utilizadores da página da internet do IPMA, permitiu recolher milhares de respostas após os sismos sentidos durante um período de 13 anos, aproximadamente. A possibilidade de apresentar o questionário em dispositivos móveis, principalmente em smartphones, permite obter uma resposta bastante rápida dos utilizadores, fornecendo a informação macro-sísmica quando há sismos sentidos. O método de avaliação automática permite fornecer rapidamente a informação sísmica aos serviços de proteção civil e à comunidade em geral em poucos minutos. Este método é um método eficiente para alimentar por rotina a base de dados macro-sísmica de ritmo e também o serviço de shake-map. O processo de avaliação automática foi aplicado às respostas recebidas ao novo questionário após 41 sismos sentidos recentemente e foram gerados novos shake-maps com informação macro-sísmica. estes shake-maps foram gerados para sismos de magnitude maior ou igual a 2,5. Ainda de referir que este é um processo em permanente evolução, com melhoramentos a serem implementados, melhorando alguns aspectos, adicionando novos desenvolvimentos de modo a obter melhores resultados e informação mais completa. Muito obrigado pela excelente apresentação. Segue-se agora um período de questões que eu sugiro que sejam breves e respostas também igualmente breves, portanto estejam à vontade para colocar. Enfim, eu não queria entregar esta sessão muito tarde, já estamos com 3 minutos de atraso, mas enfim, acho que é perfeitamente confortável. Alguma questão? Não encontrei, aqui ninguém com a vontade de fazer questões e portanto cabe-me a mim então fazer aqui uma questão, mais um pequeno ponto para discussão. que é o seguinte, se bem perceberam, as informações que receberam, que estes milhares de relatórios que receberam, foram preenchidos através da página online do IPMA. Estou correto? Portanto, a versão, a aplicação para telemóvel ainda não está operacional, ou pelo menos ainda não teve... Foi implementada, o novo questionário foi implementado a partir de meados de dezembro de 2019. O caso de respostas que eu pedi era da pessoa anterior, não existia essa aplicação. Certo. E aqui a minha ideia, ou sugestão, não sei exatamente, poderá passar por ligar, digamos de alguma forma, a página do IPMA a redes sociais, enfim, uma vez que hoje em dia as redes sociais são muito ativas, nós temos algum feedback na Madeira, em que eu soube que as pessoas reportaram, não é? Enfim, através do Facebook, juntaram um conjunto de informações, portanto, a ideia aqui é agregar o maior número de informação e eventualmente por esta via também poderão aumentar, digamos, o número de dados recolhidos. Hoje em dia as redes sociais, de facto, estão na moda, não é? Enfim, não sei se quero comentar, isto era só, enfim, uma ideia que eu queria lançar para o ar. Não sei se quer dizer alguma coisa, esteja à vontade. Perfeito com este método automático é que a informação tem que estar formatada de uma certa forma para poder proceder à análise rápida, usando uma aplicação informática. Se for em texto livre, é bem mais difícil e demora muito mais tempo. Claro, não é que seja colocar um link para que... Há umas páginas no Facebook sobre riscos na Madeira, enfim, não sei agora precisar, não tenho memória, se eventualmente podia redirecionar para a página do IPM ou para a aplicação. Uma pergunta, mas não é uma pergunta, é mais um comentário. Posso? Sim, sim, por favor. Eu só queria saber se este trabalho foi publicado, porque seria interessante publicar este trabalho, divulgar esta informação. fizemos uma primeira apresentação, mas da versão anterior, de uma conferência internacional, mas não houve nenhuma publicação ainda em nenhuma pista. Mas não foi, não foi publicado. Mas estou a pensar publicar? Não. Acho que sim, não é? Vale a pena. Então levam desta sessão esse encorajamento para avançarem para uma publicação em revista internacional, como agora é obrigatório. Há mais alguma questão? Uma questão, peço desculpa, não sei se... Sim, sim, por favor. Aliás, são duas. Primeira, por quando é que estão a pensar em implementar este sistema, digamos, com a utilização dos smartphones? Já podem fazer o download da aplicação? Não, não, eu digo, eu refiro-me ao sistema automático que utiliza os acelerómetros dos smartphones. Porque, portanto, existem outros países, nos anos-no-nos, existe um sistema que é designado por mais 100. No fundo, é a utilização dos acelerómetros que existem nos smartphones. Portanto, a pessoa faz o download dessa aplicação e depois, automaticamente, transforma-se num sismómetro, digamos, ou um acelerómetro. Portanto, isso seria interessante uma vez que a informação que é dada é uma informação quantitativa da aceleração e não, digamos, uma informação qualitativa. Pronto, isto era a primeira. A segunda questão, existe uma tentativa, não sei se bem sucedida, de utilizar o tráfego na internet para localizar ou, digamos, fazer uma estimativa da intensidade sísmica através do tráfego da internet. Ou seja, portanto, o número de pessoas que acedem à página do IPMA pode conter alguma informação sobre a localização e até a intensidade do sismo, mesmo que elas não respondam a nenhum inquérito. Portanto, são duas questões e muito simples. Não sei, diretamente, não está associado com isto. O que nós estamos a fazer é mesmo só com base nas respostas do funcionário. Não estamos a ver qual é o tráfego nem nada disso. Pronto, isto é uma questão. A outra questão sobre o, portanto, a utilização dos smartphones e, sobretudo, portanto, dos acelerómetros que normalmente estão instalados existem nestes dispositivos, se pode utilizar ou não, se existe alguma ideia ou alguma iniciativa para tentar utilizar este tipo de informação. A data não tem que ir sim. Agora, se me permite, eu posso juntar uma pequeníssima informação que, tanto quanto eu sei, li isto recentemente, a Google está a desenvolver, está a testar essa ferramenta nos Estados Unidos, na Costa Oeste. Os Estados Unidos do MyShake, que é mesmo uma aplicação. A Google está a trabalhar com a equipa que desenvolveu o MyShake, mas isso ainda não está operacional, estão em testes. Enfim, é preciso perceber que nem sempre os telemóveis estão, entre aspas, poesados em cima de uma mesa para poder registrar o movimento sísmico, às vezes estão nos nossos vols e, portanto, há aqui uma questão importante de processamento da informação e, portanto, só com um grande volume de vados é que se poderá fazer essa aferição. Mas, portanto, quanto eu sei, a Google está a trabalhar nisso, portanto, diretamente a Google que tem os dados, está a fazer esse processamento, mas não tenho mais informações do que estas. acho que é um processamento bastante exigente do ponto de vista computacional, requer também, enfim, inteligência artificial por trás, enfim, será complexo. Enfim, se alguém quiser juntar mais alguma informação, por favor, se não estamos, são seis e dez, dez minutos de atrás acho que não é muito, sendo assim, eu posso... Sim, professor, por favor. Acho que estamos a bater aqui num ponto de grande evolução das novas ferramentas que vão estar ao serviço da sismologia e dos sinais do tempo, etc, etc. Portanto, o MyShake já está a funcionar e funciona também não só para localização, mas também para a rewarding. Portanto, tudo aquilo que a gente está aqui a falar neste bocadinho tem a ver com inteligências especiais, tem a ver com muitas das coisas que são ovas. Portanto, eu acho que há uma revolução em curso e que o próprio Covid veio mostrar, não é? E, portanto, eu acho que, digamos, trabalharmos todos em conjunto e a participação dos cidadãos, que no fundo é do que isto se trata, é fundamental. Só para dizer como é que eles fazem com o acelerómetro que eu tenho aqui na mão, eles só veem a componente vertical, eles veem se a componente vertical tem ou não tem, porque se estiver em cima de uma mesa não tem nada, está a zero. Portanto, a partir daí eles já têm um sistema que permite saber qual é o movimento. Ora, bom, e, portanto, isso mexe com muito porque toda a gente tem um telemóvel, não é? Ou tem um Android ou tem uma coisa dessa. Eu acho que, de facto, a sismologia vai dar um pulo enorme e, portanto, eu acho que estamos numa fase de grande revolução com estas novas tecnologias e novas, todos estes aspectos. Pronto, era só o meu comentário. Obrigado. Muito obrigado. Enfim, mais alguma intervenção? Por favor, se não, eu quero agradecer então a todos os autores, a audiência, este debate sempre muito interessante, de facto, como o professor Sousa Oliveira dizia, acho que estamos aqui a convergir para uma nova era do conhecimento, usando estas novas tecnologias. Quero agradecer a todos a participação e, para mim, está encerrada a sessão. Muito obrigado. Obrigado.